Glória a Deus, quantos estão felizes nessa noite, diga amém Sauda uma igreja na santa e gloriosa paz do Senhor, amém Feliz por essa oportunidade que o Senhor nos concede Sendo o Senhor dono dessa obra Quero aqui, em rápidas palavras, ser bastante agradecido a Deus Por ter nos colocado aqui na cidade em Nova Semana Para estar glorificando e exaltando o nome do Senhor Quero de antemão agradecer o pastor Márcio, nosso amigo, companheiro, o senhor Michel Que foi canal de Deus para que estivéssemos aqui nesse lugar O pastor presidente, o companheiro pregador, pregou ontem Enfim a todos que aqui estão, que Deus os abençoe Quero compartilhar Uma palavra que o Senhor ministrou no meu coração Que está no livro de Jó, no seu capítulo 42 Quando os irmãos vão encontrando, vão procurando Quero aqui agradecer ao pastor Donizete e toda a sua equipe Dizer que é um privilégio estar junto com os irmãos Sendo eu já me considero Um homem que Engajado nas missões Há quatro anos seguidos que vou Ali Em Camboriú Acompanhando o trabalho missionário Dos ideões missionários Para mim é um grande prazer Estar ministrando a palavra do Senhor Aqui nesse lugar Todos encontraram Diga amém Glórias a Deus Jó Capítulo número 42 Verso 1 Então Respondeu Jó ao Senhor Bem sei que tudo podes E nenhum dos teus planos Pode ser frustrado Fique de pé quem pode Em nome de Jesus Querido Deus E eterno Pai Segundo Deus A tua palavra Queremos ministrar nessa noite Pai eu quero te pedir Que o teu Espírito Santo Tenha liberdade em nosso meio Liberdade pra curar Liberdade pra batizar Liberdade ao Deus Pra estar renovando Alianças aqui Nesta noite Deus trabalha No coração da igreja Fala com teu povo Nesta noite Pai Repreenda toda A oração contrária Toda inveja Toda perseguição Toda calúnia Deus No nome de Jesus Que eu te peço Pai Começa a agir Nesse ambiente A partir de agora Prepara o coração Do teu povo Pra receber A tua palavra Pai Ministra o coração Da igreja Pai Aquilo que a igreja Precisa ouvir Nesta noite Me usa Deus Por tua misericórdia Porque eu te amo Se não fosse elas Mas Deus Os meus adversários Já teriam me devorado Os bimbos Mas por conta Toda tua misericórdia O que eu te amo É que estamos aqui Nesta noite Dizendo Que só o Senhor É Deus Fica conosco Em nome de Jesus Aleluia Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Aleluia 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 Para trazer O coração Da igreja Do Senhor Aqui na terra Essa mensagem Que Deus ministra Ao meu coração Uma mensagem profunda Que fala Sobre planos De Deus Que fala Sobre frustração E nos dias atuais Como o pastor Aqui diz Pastor Donizete Temos vivendo Um evangelho Esquisito Temos vivendo Um evangelho Preparado Em micro-ondas Temos vivendo Pregações Feita A nível De internet Temos visto Me servar Pregadores Se preocupando Mais em querer Agradar a multidão Do que pregar A verdadeira palavra Do Senhor Não se preocupe Eu não estou Neste público Nesta noite Desabafando Mas eu quero Ser fiel Ao meu Deus Ao pregar Esta palavra E dizer Para você Que entrou aqui Que os planos De Deus Para a sua vida Certamente Vão se cumprir Mas no tempo De Deus E no momento Certo De Deus O meu E o seu Aniversário Ele trabalha O tempo Eu sempre Eu sempre Eu tenho um jargão Em dizer Que Satanás Ele tem Vários defeitos Agora Não chegue Não chegue Não chegue Na terra E não Seja executada Eu sei Que aqui Tem pessoas Que tem projetos Que pararam Eu sei Que aqui Tem pessoas Que Deus Tem planos Para ele E estão Estacionados Mas como Pouca de Deus Estou Nesta noite Dizendo Que nada Vai parar A igreja Do Senhor As portas Do inferno Não prevalecerão Não contra A Assembleia De Deus Mas contra A minha Igreja O Senhor Tem pregado Isso Tem falado Os quatro Campos Da terra Contra a Igreja Do Senhor Não prevalecerá O inimigo Não Mas Jota Uma vida Ela está Então invejável Por todos Queridos Jota Uma vida Que muitos Desejam Ele tinha Condição Financeira Ele era Um homem Temente a Deus Ele era Um homem que servia A Deus Com todo O seu coração Ao ponto Do Senhor Formar Ele era Um homem íntegro Reto Um homem que tinha Na sua vida Toda Uma intimidade Com o Pai Um homem que tinha Na sua caminhada Cristão Algo que não era Normal nos dias A qual ele vivia Era um homem reto Era um homem que pagava Preço Com sua família Era um homem que fazia Sacrifícios Por cada filho Para tentar Polificar o pecado Deles Era um homem que todos Olhavam e admiravam Porém Todos nós sabemos Que tudo Que nós levantamos Para fazer Para Deus O inimigo Também se levanta Para tentar Nos deter O pastor Estava falando Dos ideões Missionários Eu posso falar Da igreja Aqui nesse lugar Que tudo Que você quer fazer O inimigo Quer fazer Contrado Para te envergonhar Mas eu tenho Essa palavra De Deus Nessa noite Que o projeto Não vai parar Que Deus Traz Jovem a tua vida Ele é Miel Para cumprir Jovem a tua vida Jovem a tua vida Ei caral A vação E onde é Esse aí não é Jovem Jovem era conhecido No céu Temido no inferno E respeitado Na terra Esse era Jó Conhecido No céu Crente Crente Conhecido Não Pela mensagem Montada Pelo louvor Que vai agradar Ou pela roupa Bonita Mas conhecida Pela adoração Que saia dos teus lábios Sabe o que está faltando Nossos dias Mais adoração Lá não está faltando Nossos dias Mais voelho dobrado Mais caminhado ao monte Mais presença de Deus Deus está procurando Os remanescentes Deus está procurando Aqueles que eram Voltar cegos Como era um dia Deus tem saudade Da igreja Deus tem saudade Da morra do cordeiro Deus tem saudade Na sua adoração Você não veio à toa Que hoje Deus quer ouvir De novo O seu gemido Ele quer ouvir De novo O seu glória A Deus O seu aleluia E a Bíblia diz Que a adoração Na terra Sobe com um cheiro Suave As narinas De Deus Que está no céu Eu quero crer Que nesse momento Ele está no céu Sentindo essa adoração E quem sabe Os querubis Quem sabe Os anafins Chegam para eles Mestre O que o senhor Está fazendo agora Ele fica quieto Eu estou sentindo Um cheiro diferente Ei Fica quieto Eu diz O que o senhor Está sentindo Eu estou sentindo Um cheiro De adoração Que está subindo Lá de Nova Serrana Lá em Minas Gerais Uma adoração verdadeira Uma adoração verdadeira Cadê os adoradores Cadê os adoradores? Cadê os adoradores? Cadê os adoradores? Tem adoradores Aí naquilo, cara Tem adorador Que lutar Tem adorador Aí no meio Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Eu vou deixar você adorar Eu vou deixar você adorar Faltar A CIDADE NO BRASIL 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 Fiquei devendo até usar com o cabelo da cabeça Subiu um bolso, uma colina verde Com o sapato do sol furado Alguns sabem a minha história, minha esposa está ali Não me deixa mentir Aí eu não vou pedir ajuda, porque é tudo igual Eu comecei a dizer, Senhor Traz de novo a esperança ao meu coração Senhor, eu disse para o Senhor Pastor, que quando ninguém me quis Deus me quer E os DVDs, os ideões, missionários Muitos DVDs me alimentaram Por um ano dentro de uma caverna Que viram a morte, que eu estou deixando Deixa eu falar uma coisa para você O meu Deus ainda faz milagre na terra O meu Deus ainda continua sendo Deus Ele continua sendo Deus Isso aqui não é brincadeira Isso aqui não é brincadeira Isso aqui é um E do altar que sai providência É do altar que sai milagre Nós estamos aqui enxenando o mal Nós estamos pregando a palavra de Deus De um Deus que muda a história De um Deus que faz milagre Se você não acredita nisso, está perdendo tempo aqui Pode ir embora Assiste não sei o que Promejar, trabalhar Mas se você crê no Deus que eu creio Você vem ao lugar certo Se você crê no Deus que pega aquilo que não é E transforma Você vem ao lugar certo Você vem ao lugar certo Você vem ao lugar certo Porque aquele que nunca perdeu a batalha está aqui E ele não vai estrear a derrota na sua vida não Acredita nisso Deixa eu ver Não precisa pedir A levanta a mão e dar o glória para Jesus A levanta a mão e dar o glória para Jesus Esse é o barulho da igreja Esse é o barulho da adoração Verdadeira da igreja Ai, eu não vou ser saudarista Mas como eu tinha saudade De um tempo que não tinha tanta estrela E tinha mais no chão Ai, eu vou falar Ai, como eu tinha saudade Daqueles irmãos que oravam pela madrugada E as coisas aconteciam Daqueles irmãos que cantavam E o milagre acontecia Eu ainda não vou morrer E Jesus, eu creio que não vai morrer Antes de cumprir O maior vivamento que vai vir na terra Não virá de grandes empolossos Mas virá de um povo humilde Que está sentado aqui nessa noite Tem alguém que recebe a mensagem Deixa alguém, deixa alguém Deixa alguém que recebe Já conhecido Meu Deus é uma promissão Que está aqui nessa noite Mas ali é qualidade pura Fica tranquilo Se ninguém te ajudar a carregar a cruz É o seu raio Nem que levanta o agente Nem que levanta o outro de fora Nem que levanta qualquer um Mas a sua cruz Não que levanta o outro de fora Porque a obra não é de homem Mas a obra é de Deus Segundo Foi na luta Que Jó Viu Deus Segundo Quando as coisas estão muito A gente conhece Deus ouvi falar Realmente existe o Deus A irmã Mariquinha Existe o Deus Da Assembleia de Deus Por causa de Jacó Existe o Deus lá Mas e o seu Deus? E o Deus que muda a sua vida? Chega de ficar vivendo com milagres do próximo Deixa eu repetir Você dá uma glória a Deus Chega de ficar vivendo com experiências dos outros Vai chegar o tempo De você viver a sua própria experiência E bata no peito, bata no peito, bata no peito Bata até fazer mal Eu sou o milagre de Deus 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 São os milagres de Deus Na luta que ele falou Eu te conhecia Te ouvi falar Mas hoje As minhas... As minhas... As minhas... As minhas... As minhas... Estão te vendo É na luta que você encosta mais pertinho É na luta que você chora mais É na luta que você chora mais Se derrama na presença dele E tem uma coisa Uma coisa que é estratégia para segurar Deus perto de você Chama-se lágrimas E quando o Jó chorava Enquanto o Jó chorava Deus te permitia aquilo tudo Mas de maneira nenhuma ele saia de perto de Jó Até mesmo o mestre Quando ele ressuscita Lá no capítulo 20 de João Quando ele ressuscita E começa a ser assunto na terra E começa a ser assunto no céu Ele se encontra ali Rapidamente com Maria Magdalena E ela começa a chorar E ela começa a dizer Que ela foi procurar o mestre E não encontrou E ela dizendo Eu estou chorando E o senhor diz Calma Respira O que que eles olham? Era o mestre Ele estava enterrado aqui Ele estava aqui E sumiu o corpo dele Jesus então chama ela E diz assim Ei Por favor Minha filha Não me detenhas Eu vou repetir para você Eu vou entender Eu vou entender agora Jesus Não me detenhas Porque quando você vai fora Não tem como eu subir Não me detenhas Deixa eu repetir Ei A sua lágrima segura Deus Perto de você A lágrima segura Deus Perto de você As lágrimas segura Deus Perto de você Esse mundo foi de Deus Ele é o Deus Glória a Deus Ele é bom Ei É vendo assim Fica tranquilo Ele está vendo tudo Ei Comvarde profeta Fica assim Fica tranquilo Já olhou para o céu Só miséria Mas já me entendeu Trabalhar de Deus Deus Ele olhou para o céu Todo mundo A mulher dizendo Olha o mal de sua E morre em praga Cadê seu Deus? Cadê o Deus que resolve? Cadê o Deus? Quantas pessoas têm chegado a nós A mim? Assim rapaz Você fala Você é com Deus Você vai levar a pastor E vai Você passa as lutas Eu disse Meu Deus No tempo dele Ele vai mostrar para você Que ele é meu Olha aqui Jó passando no luto Ele olhou para o céu As nuvens abriram Por um momento Ele sentiu Deus Ele disse Olha Eu sei que o meu Redentor vive Ei Ele olhou e disse assim Eu sei que o meu Redentor vive Certamente ele vai Se levantar Ao meu favor Coutuca, coutuca Diga o senhor Vale a pena ser fiel Acabou? Vale a pena ser fiel? Já era a pena Depender de Deus Deus é alívio Deus não é duas dimensões Que a gente já dependia Eu dependia do telefone Era Para abrir porta Se você quisesse um currículo Na minha cidade Você não demorava Dois dias Se eu arrumar o emprego Eu resolvia tudo Mas aí Deus permite Fechar tudo Deus permite A gente ficar no lugar Que dói Mas no lugar Que a gente é cuidado Sabe aonde? Debaixo das tuas asas Que do Deus Você não está só Nesse canto de vés Você está sendo cuidado Por um Deus Poderoso Misericordioso Você está sendo cuidado Por um Deus Ei Não se desespera Aguenta aí mais um pouquinho O teu milagre vai chegar Eu não estou pregando Em forma responsável Não senhoras Não senhores Eu prego o Deus Que fez milagre Fez aonde? Fez da minha vida Para começar Eu sou milagre de Deus Esses homens são milagre de Deus Você é o próprio milagre de Deus Aqui nesse lugar Deus ainda tem o controle Na situação Ele não deixou de ser Deus Mas sabe por que Que fica assim? Porque a gente liga a televisão? Liga a televisão E o microfone Chega na irmã Fala assim Grande pregador Diz assim Conta a bênção Irmã Irmãzinha Minha família Foi toda salva Para Jesus Minha família Olha Vivia no mundo Todo errado Minha família Hoje está Nos pés do Senhor E o pastor Todo cheio de cinha Era ouvir Propagando para eles Assim Sim Irmã Mas conta a bênção Sim irmã Conta a bênção Para que bênção maior Do que a salvação De um árvore Diz que ia arrancar A cadela Que ela foi curada De alguma coisa Ei Ei Quando Jesus Curou na terra Foi muito bom Mas não teve festa No céu Mas quando um pecador Se arrependeu A Bíblia diz Que teve festa No céu Teve festa No céu Ninguém vai calar Mais aí Aqui ó Ninguém cala mais O homem 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 Olha pra mim Ele tem um contra o outro Mas ele só dá Pra quem abre mão de alguma coisa Lembra de Isaac E Zebrau Era o seu dele Quando sobrinha pra ser sacrificado Ele confiou, ele esperou No Deus que muda a história E literalmente Isaac foi amarrado ao altar Literalmente ele estava amarrado Amarrado ao altar literalmente Pra ser amarrado Pro seu pai Quando Abraão levanta pra matar O anjo diz Não faça isso Deus viu a sua sinceridade Deus viu que você confia no Deus E milagre ainda Sabe o que eu acho lindo Que Coroel Ele olha e vê uma ovelha Presa pelos chifres Fazendo assim Isaac preso ao altar Segura que eu vou dizer Quem se prende ao altar O Cordeiro Santo se prende por ele Quem vive preso ao altar O Cordeiro Santo se prende por ele Eu vou repetir pra você Eu vou dar um glória mais alto pra Jesus Quem fica preso ao altar O Cordeiro Santo se prende por ele Pra guerrear as guerras dele Pra lutar as lutas dele Se prenda ao altar de Deus Então entende Que era um trigo Ele esbravejou Você sabe Ele ficou desesperado Você sabe disso Mas ele compreendeu Que era chegado O tempo de Deus em sua vida Então chega no texto que nós lemos Quando ele diz Eu sei que Tudo podes E que nenhum dos teus planos Podem ser frustrados Ei O choro O choro pode durar a noite inteira Mas a alegria Vem ao amanhecer Eu quero te convidar Eu quero te convidar Eu preciso Eu preciso Eu preciso Que os planos de Deus Não podem ser frustrados Na sua vida E não serão Eu quero que você saia Se você for voando Se você for voando Se você for voando no seu lugar Se você não vem pra me agradar Não vem pra agradar Pra sair da foto Pra sair no DVD Se você precisa De um milagre De um milagre De Deus Se você precisa Que ele se move Até o favor Saia correndo No seu lugar E vem à frente Os cantores Vão estar louvando A Deus Eu quero Administrar sobre a tua vida Em rápidas palavras Em sentido de Deus Nessa noite Em rápida O objetivo Tem gente chorando Se derrubando Sabe por quê? O Deus que toca Não precisa de Na cabalhoca Não precisa fazer nada Porque é o Espírito Santo Que convence o homem Nesse lugar É o Espírito Santo Que toca sobre o homem Nesse lugar É o Espírito Santo O mesmo Deus poderoso Que tirou Jó Do estado de vergonha E colocou Jó Do estado de exaltação Que visita esse congresso Nessa noite Nessa palavra O importante Não é a fala Que você começou Mas o importante Será a fala Que você vai terminar O importante Não é como você está Mas como você será Na presença Do Pedro Poderoso E esse vice-puso Isso que ficou Aleluia Oh glória Deus Cadê aquele porco Que tava envergonhado E começa a ser a dar o 파�onho Tem alguém aqui? Tem alguém aqui Que tá passando Por luta Espera Fica tranquilo Eu não estou vendendo milagre Mas eu prego o Deus de milagre Eu não posso falar Que vai resolver agora Porque Ele que sabe Ele resolve o teu Deus Agora eu posso garantir que Ele resolve Eu posso garantir que Ele dá a oportunidade Isso eu garanto Eu vou contar até três nessa noite Eu não quero tomar mais tempo Eu quero ser rápido aqui agora Mas eu vou contar até três Eu queria que você escolhesse uma pessoa E levantasse a tua mão em direção a ela Ei, em direção Em direção a ela Isso Eu vou contar até três Os cantores vão estar louvando a Deus Quando eu contar até três Você vai tocar sobre Ele Vai tocar sobre Ele Vai profetizar Dizem assim ó O tempo de cantar chegou Tá bem? Vocês vão entender Quando eu contar até Deus O tempo de cantar chegou Se prepara esse negócio aqui Se prepara esse negócio aqui lá estreito agora Esse negócio aqui tá pequeno agora Porque a glória de Deus já foi manifestando aqui Desde o começo do fundo Através dos morreres Através da oferta Ei, o Deus do providência está aqui nessa noite Eu vou contar três Eu começo a contar uma em nome do Pai Levantava com a mão Ei, meu Deus do céu Eu começo a sentir as mais deuses Vai mudar a história Ei, eu quero voltar aqui no próximo extensão Eu quero voltar aqui Eu quero voltar aqui Sim, vem o testemunho De pessoas que foram transformadas A partir de hoje, hein? Essa palavra Eu conto o Deus em nome do Pai E eu conto o Pai Tá guiando o seu marido nessa noite E eu conto o Pai Beleza e relaxava Beleza e relaxava Sinta os caísse Sinta os caísse para Jesus Se a salva Sinta os caísse para Jesus Eu aleluído Jesus Se eu tremer Melhor desse ante-o Na sua estrela em chones Bras rightly vocês se acendem Eu preciso dessa presença todo dia Eu sinto a presença até a distância Senta de alegria Sinta a presença em cima, a presença em cima Sinta a presença em cima, a presença em cima E o abismo de fomegas, ele vai crescer Com a sua presença para a distância Eita, agora, salve o dedo aqui, meu filho Eu adoro Jesus E a presença em cima, a presença em cima E o impossível ir pra ela Não é só pra ela, não é só pra ela É só pra ela sentir o cara É só pra ela, não é só pra lá E o xixiá vai ser a dor da fé Então abre a boca pra lhe exaltar Este Deus mandou Estava aqui com o nosso trabalho E se for preciso Ele vai Música 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 C'estudeu a pouco mais com bem ela Que é uma cacete Mas ele não é ex-c Nuoia Que ele está Música Música Se tem pressão, ele é insensão. Se cobrir minha porta, ele abre a porta. Então, você não tem tarde. As guardas, a escada é chunga, eu não sei, gente, não é o lugar. Ele é poderoso, ele é chunga, não é possível mais de morar. Ele tem chão, ela se levanta de canta, não é o lugar de salvar. O cheiro é vencido. O que é? É a presença do Senhor que foi deixado lá. Ei, vai pra cá, vai pra cá, vai chegar lá. Ei. Eu quero, eu quero que o mundo não se morra, que não tire a atenção. Eu quero falar pra senhora no final. Eu quero, eu quero a dor, vida. Ei, eu quero saber quem entrou aqui nesse congresso missionário. Que já serviu a esse Deus, estava lá, estava encostado, sabe por quê? Não no todo dele, mas por conta dos homens, do peso que jogaste aos meus homens. Ei, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu quero perguntar quem estava afastado dos caminhos do Senhor e quer voltar pra Jesus hoje. Levanta tua mão, eu quero orar por você. Eu quero orar. Eu quero orar. Eu quero orar. Eu quero orar. tem mais tem onde está a segunda a segunda aula para Jesus pastor ali está a segunda aula Deus ainda é Deus eu quero saber onde está a terceira aula para Jesus nesta noite aqui em Nova Serroda ali está a terceira aula para Jesus levantar a mão é isso você está em Jesus como Salvador se for casa ela na frente vamos adiantar onde está a quarta aula para Jesus nesta noite levanta a mão Jesus te chama é hoje pastor mas eu vou deixar de fumar eu tenho um casinho ali porque ninguém está sabendo ele vem do jeito que você está vem sujo pode vir ei você está vendo esse homem aqui que não é bonitinho careca mais bonitinho que uma esposa linda irmão há sete anos atrás se eu pagasse para você me ouvir você não queria me ouvir estou ruim que eu estava mas só que existe o homem fala assim ele não vale nada aí vem o aquele com a mão furada dizia aí vai no arrocho eu mato direito aí alguém diz assim eu não ia dizer mas lá tem um homem desgramado até dentro aquilo lá já até matou crente não tem problema se ele é ruim pode ser ruim para o mundo mas para mim ele é um vaso escolhido meu Senhor ei você talvez não pode prestar muito mas para mim você é um vaso escolhido cadê aqui na alma para Jesus levantar a mão cadê aqui na alma para Jesus levantar a mão eu quero eu quero isso é missão almas para o Senhor Deus o que não existia agora existe o que não prestava agora peça cadê a sétima cadê a sétima tá aqui a sétima eu quero oitava eu quero oitava eu quero oitava eu já não sei mais cadê oitava levanta cadê oitava tem gente aí ainda o inimigo tá dentro da sétima sacanagem do inferno junto com a igreja do Senhor repreendo agora salva o coração dessa mulher e desse homem agora em nome de Jesus libera sai cadê você tá chegando tá chegando tá chegando tá chegando ainda tem profeta ainda tem Deus que acha deixa agora a nova a nova para o Senhor cadê chegou a nova chegou a nova onde está a desce onde está a desce você quer reconciliar hoje passou igreja fica tranquilo vem não vou passar a barra cadê você vem vem levanta a mão eu preciso botar o desce eu preciso botar o desce eu preciso botar o desce levanta a mão eu preciso botar o desce eu sinto a necessidade eu preciso botar o desce porque é Deus é Deus cadê você levanta a mão levanta a mão cadê aqui o macaco você aí você está aqui para ouvir Deus tocou o teu coração tu és preciosa tu és precioso eu quero a décima vida para Jesus eu quero a décima vida eu estou todo errado pastor eu estou todo torto não tem problema Deus é a ilha é Deus e faz milagre tem mais vida aí? vem a décima não vou assistir que não sou eu não é minha voz não é chato não é o Espírito Santo tem mais? o senhor já é? já aceitou agora? tem a décima tem a décima tem a décima tem a décima professor o local vai estar fazendo a oração só faz a oração por eles isso quem está fazendo a oração por vocês não saiam daqui ainda não saiam não saiam daqui isso tem mais tem o onze tem o onze a pescaria hoje não é do onze vai vir de bomba vai vir a bomba é rei de rei vai secundir o inferno e o chão tremer o onze o onze que abençoe o senhor vamos passar nos doze tem mais cadê? cadê os doze? doze abenço são doze se eu tivesse se eu tivesse o seu lugar eu já vi eu só passei o doze lixeiro ei doze é o nome de Deus vem doze cadê? a décima segunda arma para Jesus nessa noite aqui nessa igreja cadê a décima segunda arma para Jesus ei você que estava apastado ei alguém que estava apastado não do cabelo tem uma bocado de ouro você eu vou ei olha pra cá levanta a mão você que estava apastado os cabelos que era levantado levanta a mão agora levante a mão no nome de Jesus não no nome pegador cantor mas no nome de Jesus quando é você? essa segunda vida para Jesus ei ei isso até agora eu contei onde o pastor já desceu vai fazer oração para o pecador confessar e aceitar Jesus como salvador amém? vai fazer oração rápidas palavras eu quero em nome de Jesus agradecer o pastor vai fazer oração e se eu quiser voltar para mim só para apresentar todo o texto o pastor faz oração nesse momento é muito mais importante do que o material que eu tenho ali e são vidas almas para Jesus eu quero agradecer a oportunidade para você orar por essa cidade sempre como de costume que orará por a senhora no final do ano o que me move é enfrentar todas as barreiras são as nossas almas e tu conhece a transparência dos ideões missionários da última hora ideões irmão não é só aquele que está lá no DVD não hoje é isso aqui é salvação para toda a gente nós estamos juntos eu vou fazer se eu tiver que morrer eu vou morrer mas que os ideões vai permanecer em Nova Semana vai estenda as suas mãos para frente aqui no nome de Jesus Satanó profetizou Satanás foi vergonhado pastor como o nome de Deus quando nós somos submissos ao nome de Deus nós somos submissos ao pastor Donizete olha o que acontece aqui pastor Donizete nós estamos debaixo da cruz estenda a próxima sobre o meu Deus regega o Pai está aqui essas onze almas o Pai que se renderam o teu nome que se renderam Senhor o teu sangue Pai amado Pai querido escreva o nome dela no livro da vida mas não com qualquer tinta escreve ó Pai amado Pai querido o teu sangue porque o teu sangue ninguém apaga Jesus Pai e quando o Senhor vier buscar a tua igreja o nome deles esteja escrito no livro da vida e eles possam entrar na cidade pelas portas Pai eu abençoo eles agora em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo quantos podem dar glória a Deus cantor Marcos Lima adore a Deus aleluia passei a conversar no material o maior coisa do Marcos Lima seu lugar irmãos eu disse na pregação não me dizem segura segura eu vou distinguir o cantor aí olha para Deus irmãos não quero que mensagem apelativa não mas Deus Deus ele 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 eu vim da política eu vim da política com o vereador 3 anos 3 notados seguido pela misericórdia de Deus sem perder a eleição e essa última eleição Deus colocou no meu coração não disputa mais a eleição porque eu te quero pregando a minha palavra eu abri mão e não estou aqui como vendo porque não é nada disso mas eu tenho materiais vim aqui não pediu um real, eles sabem disso vim abençoar a igreja, mas eu tenho materiais, materiais tem três temas de DVDs tem dois DVDs aqui gravados tem a educação pela Marião e em Valadares no quadrão a grande igreja que o Senhor tem aberto a porta e tem o outro da VD que tem a educação gravado na missão em Jerusalém em Teoflotone, em Jerusalém, o maior congresso do Nordeste de Minas, Deus lhe deu uma palavra e eu quero, custa apenas 10 reais minha esposa vai estar, ela está onde? está com os DVDs ali fora, custa 10 reais se você sentir, não é um pesado me abençoe porque eu preciso da venda dos materiais que Deus abençoe, em nome de Jesus vamos poder se aceitar um pouco só, nós estamos terminando em nome de Jesus aleluia está lá fora também vem cá o Marcos Lima Marcos Lima, cadê o Marcos Lima? está aqui o Marcos Lima, veio lá de São Paulo quem tem amigo, irmão, tem um irmão quem tem amigos mais chegados que irmãos e Marcos Lima veio e hoje me louvou e ele trouxe também o seu material Marcos Lima, está estourando em São Paulo ele deixou suas agendas para estar abençoado numa semana pela amizade que nós temos e no nome de Jesus até mesmo hoje o sol não quis tocar, mas Marcos Lima meteu fogo quem sentiu a presença de Deus aí? aleluia então nós temos que poder ajudar em nome de Jesus o doutor Marcos Lima é apenas 10 reais o seu material está exposto lá em nome de Jesus o doutor Marcos Lima sem palavras Deus te abençoe em nome de Jesus viu? pastor Marcos, vem fazer essa oração Glória a Deus Amém? Amém? Amém Amém